Tem que fazer ela falando ainda, cara. Tá. Estamos aqui depois de quatro dias de trabalho. Chuvas e typhus. Estamos aí, bem forte. Acho que não. Vai, pode ir. Os teus braços. Isso aí. Ah, uma sugestão, tá. Às vezes não sei pra onde eu devo ir. Eu vou pedir pra você cantar baixo. Bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. Nossa, ela sentiu, mas... Não, ela sentiu demais pra cá, mas não senti nada. Só toma cuidado que você estiver segurando a letra pra não balançar aqui assim. É o refrão e repete o refrão de novo. Porque provavelmente na segunda repetição, pra poder entrar no kit. Ó, a gente pode fazer, mas aí eu tenho que combinar com o pessoal do clipe, né? É onde eu quero estar, só passo nesta vida, ao teu lado eu quero dar. Te agradeço, Senhor, porque não desiste de mim. E a cada manhã que eu posso sentir, eu posso sentir, tua presença em mim. Eu sei que posso descansar nos teus braços, é onde eu quero estar, passo a passo nesta vida, ao teu lado eu quero andar. Te agradeço, Senhor, porque não desiste de mim. Que amor é esse que tu tens por mim? Te entregar teu filho pra me salvar Minha mente humana não pode...